A Prefeitura de Januária divulgou o edital de chamada pública visando o fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar dos alunos de instituições conveniadas, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. A novidade este ano é que com a implantação do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, pequenos produtores do município poderão fornecer alimentos para a cidade. A Secretaria Municipal de Agricultura e Coordenação do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, de Januária, promoveram nesta semana uma reunião com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Educação, IDENE e Sindicato dos Produtores Rurais, a Grifejã, para discutir a participação dos pequenos produtores rurais em chamada pública para o fornecimento de merenda escolar nas escolas municipais. Devido, através da Secretaria Municipal de Agricultura, nós termos criado o Serviço de Inspeção Municipal de Januária, o SIM, muitos desses produtos que antigamente eram adquiridos em outros municípios, em outras cidades, vão passar a ser adquiridos do agricultor familiar do nosso município. Então o objetivo nosso maior hoje, com os órgãos que aqui estão presentes, o coordenador do SIM de Januária, a Grifejã, que é a grande parceira nossa, as funcionárias da educação que trabalham com o PNAE, o IMA, a EMATEL e o IDENE, é para que nós possamos discutir, de fato, esses produtos que não eram adquiridos, como a carne suína, a carne bovina, num futuro bem próximo, o ovo, o mel, aves, que é a carne de frango, que são em grande escala que eu comprado fora de Januária. E se nós conseguirmos cumprir esses produtos do nosso agricultor familiar, na nossa região, com certeza vai ajudar muito na situação financeira desse pessoal, na sua sobrevivência familiar. Então vai ser muito importante. Então a discussão nossa hoje, o objetivo maior, é a possibilidade de já adquirir esses produtos aqui do nosso agricultor familiar, do nosso município. Ao contrário da licitação, a chamada pública favorece a participação de pequenos produtores rurais. A chamada pública é um procedimento na qual nós adquirimos os alimentos, sem precisar do processo licitatório. Em atendimento à lei 11.947, que é uma lei do governo federal, onde coloca que a gente já pode comprar esses alimentos diretamente da agricultura familiar, do empreendedor rural e de suas organizações. Então é uma compra direta, ou seja, nós não precisamos de fazer o processo licitatório. E favorece a região, porque nós vamos comprar do pequeno agricultor, favorecendo primeiramente Januária, e se Januária não tiver os produtos que nós pedimos, nós vamos também recorrer aos municípios vizinhos. A responsável técnica do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, em Januária, destacou ainda que a chamada pública segue a legislação federal, a qual o pequeno agricultor terá que se adequar. O governo federal, o Ministério da Agricultura, tem uma legislação vigente, tem a Anvisa também. Então o pequeno agricultor tem que se adequar, porque o interessante é oferecer uma alimentação de qualidade, um alimento seguro, a fim de que as crianças recebam esse alimento, se nutram e possam desenvolver melhor o aprendizado na escola, através de uma boa alimentação. Para participar da chamada pública e fornecer seus produtos ao município, o pequeno produtor deverá estar cadastrado no SIM, Serviço de Inspeção Municipal. O SIM já começou a funcionar, estamos com o funcionário já à disposição, estamos aguardando os nossos produtores, principalmente da agricultura familiar, vir se cadastrar para que a gente possa fazer efetivamente uma boa fiscalização e implantação do SIM. Aquele que não estiver cadastrado no SIM não pode participar das licitações e nem vender o produto em qualquer ocasião. Ele tem que regularizar o mais rápido possível para poder estar apto a fazer a venda dos seus produtos. Os produtores rurais afirmam que esta oportunidade traz expectativa de crescimento para a agricultura familiar. Eu acho que isso que alavanca tanto o município e o produtor. Porque sem os fomentos, como que o coitado produtor está lá na roça, lá sozinho, sem nada, desamparado, porque a tendência dele é vender o terreninho dele e vir para a cidade. E hoje já foi provado que manter uma família na zona rural, ela fica talvez cerca de três vezes mais barato do que manter uma família na cidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.